O governador Ronaldo Caiado caminha para dar o seu mais forte abraço à extrema-direita. Escreve-se Lady Alves na sua coluna em O Popular. Eu acrescento que seria um caminho sem volta. As provas levantadas até o momento pela Polícia Federal indicam a existência de uma trama golpista de Bolsonaro que convocou todo mundo para defender o Estado Democrático de Direito, quando, na verdade, a corda está apenas no pescoço dele. A ida do governador de Goiás ao evento deixa claro que ele deseja ter o apoio e votos de quem não tem muito apreço pela democracia. Se Lady Alves foi muito feliz na colocação, que Caiado dará o seu abraço mais forte na extrema-direita. E eu acrescento que esse passar de pano neste 25 de fevereiro vai colocar em xeque o seu projeto nacional. Pois, por mais que o brasileiro seja desmemoriado, um ato dessa magnitude não será esquecido. E o próprio Ronaldo Caiado tem ciência de que não goza de tanto prestígio entre os bolsonaristas, que o consideram um traidor de Bolsonaro. Se Lady, em sua coluna em O Popular, lembrou que Caiado defende anistia aos acusados de participar do projeto de golpe. Na cara dura e de olho nas eleições, também sugeriu impunidade para os golpistas e assim receber afagos e bênçãos da extrema-direita. O poder ou a busca por ele faz até um democrata abandonar seus princípios por votos.